Abertura 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 Seguinho, vem o combate Está marcado, tá? Abertura O sujeito está lá, Oester Aparece, aparece Não, estou no meio Vem, subindo, vem Ladrão Ladrão, ladrão Vai sair Seguinho Rodinho assim, lança Força E, e, e... Tem mais! Tem mais! Fique calma! Cheque! Cheque! Vai ter! Boa! Vai! Vira, Leandro! Boa! 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 Eita! Tem mais! Eita! Eita! Cheque! 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 Valeu! Calma! 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 Calma, calma! 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 Calma, 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 calma! Roda a bola! Roda a bola! Chega a dele! Deixa aí, deixa aí! Deixa. Calma! Roda a bola, cara! Calma! Calma, calma, calma! 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 . Boa noite, Camila! Aparece o rei! Um, dois, dois, três! Rolando, Gelo! A Dudu! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Lucas, faz mais, Lucas! Lucas, faz mais, Lucas! Sai outro aqui, Thiaguinho, Thiaguinho! Lucas, Lucas! Ei, ei! Aí! Fecha mais, fecha mais! Sai, sai, já! Boa! Vem! 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 Fecha meio, não pode deixar sobrar ele. Boa que está lá, já! Vem! 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 Aí! Vem! 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 Vai já! Amém. 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 Vamos lá, vamos lá. Pega aí, sai, pô! Sem forçar, sem forçar! Calma! Não, não, não! Não! Vai, Kidog! Pega aí, 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 Kidog! Tira! Pega! Pega aí! Pega aí! Pega aí, Kidog! Pega aí! Pega aí! Pega aí! Não, não. 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 Não, não. Espera! Gosto! 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 Boa, boa! Boa! Fica pra você, cara. Vou impressionar, hein. Vai ter que seguir, cara? Cara, cara. Tinha outra bola? Nossa, que esquentada! É. Bora! Tira! 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 E aí? E aí? Vai! Vamos lá, cara! Parece um carro! E aí? Vem! Parece um carro! Vem cá, vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá, vem cá! Vem cá! Valeu, 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 valeu Vem cá, vem cá Sai da área Obrigado Vai rodar, vai rodar, Matilde Tira e joga, ô Ei, ei, bateu Vai rodar, Matilde 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 Vamos lá, vamos lá Tudo, vamos, vamos Vamos ver aqui, olha Vete, vete Vem, vete Vem, vete Vem, vete Vem, vem Vete Vem, vai Sim, sim. Vem! 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 Fora, Leandro! Ó, já, Leandro! Vem pra cá! Ei! Deu! Fundo! Falta! Vamos, Leandro, caralho! Pega a bola, pega a bola! Vai! 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 O tamanho dessa perna, hein? Vem, desculpa! Tá mais aqui desse lado. Ei! Eu, 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 eu! Ó, ó! Ei, rouba! Vamos debater! Fecha o bote, irmão! Fecha o bote! Vai! 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 Vai fechando! Ei! 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 Vem! 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 Vai que tá só, Léo! Vem! 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 Calma, Caio! Roda! Vem! Roda a bola! Vem! 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 Vai chegar lá, Caio! Vai! Aê! Aê! Comeu a boletra a bolaria, não vem? Vamos aí, Léo! Vamos aí! Acabou! Acabou! Vamos morrer! Parece que o Léo! André! Vem girando! Vem girando! Vem! Vai, alguém junto! Vem! 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 E aí! Vem! Boa noite. 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 Pode entrar, né, Sérgio? Pede! Vamos! Vem, vem! Vem, vai, vai! Vem, não fala, não fala aí. Caralho, você não fala? Não tem no chão, não tem no bolso. Matrão, matrão. Matrão. Ei, mano! Matrão, matrão, tá bom, né? Matrão! Matrão, matrão, matrão. Matrão, matrão! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado. E aí, e aí! Segura, segura! Fui! 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 É! Fui! 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 Mas, aqui ó! Fui! Fui! Vem! 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 Bate! Um, dois, três, dois, dois. Um, dois, três, dois, três. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Vai, 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 vai! É gol! Passou? Atrás, atrás, atrás! É o acerto! É, 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 é! É, é, é! Vai pra cima, Lucan! Vou também pra cima, Lucan! E aí... Vai! Você voou de frente? Vamos! É, é! Vai! Vai! Tuve pra cima, Lucan! Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não.